Eu vou dar um dado aqui para ajudar a chegar, eventualmente, talvez, quem sabe, chegar em uma síntese sobre o efeito da fala do Lula. Se a gente pega no Google Trends, que mede o número de vezes que uma palavra ou um assunto é buscado no Google, as procuras, ele é um indicador que eu gosto bastante, porque ele pega uma massa de pessoas grande, são todos os usuários do Google, e ele nos permite fazer uma comparação ao longo do tempo. O que a gente viu aqui? No dia 18 de fevereiro, foi o dia da fala do Lula, ele deu um salto às buscas pelo termo Lula, Lula excluindo o Molusco e se referindo exclusivamente ao Lula presidente. O Google faz esse trabalho. Ele multiplicou por sete a busca por Lula no dia 18, e continuou num patamar muito alto, depois com a evolução da crise diplomática, com o chamamento, a reação do Netanyahu, chamamentos de embaixadores, etc. É um assunto que está cinco, seis vezes gerando mais buscas por Lula do que vinha até então. E é curioso ver... Então chamou atenção. Chamar atenção, chamou. Para ele. Mas chamou para ele. Esse que é o problema. E eu acho que esse é o grande defeito, ainda mais sabendo agora por você, que foi de caso pensado, que foi um objetivo, eu acho que assim, o efeito atingido é oposto ao objetivo previsto. Por que eu digo isso? Se a gente tem o Lula chegando no pico lá no dia 18, depois voltando ao pico no dia 19, no dia seguinte, quando há a reação aos fatos, a gente vai ver o seguinte, que se Lula chegou em 100, holocausto chegou em 17, palestino chegou em 7 e faixa de Gaza chegou em 2. Ou seja, ele não chamou atenção para o que está acontecendo na faixa de Gaza. Ele não chamou atenção para a destruição dos hospitais, para a mortalidade de 30 mil palestinos lá. Ele chamou atenção para ele e para o Netanyahu, que usa, como você mesmo disse, o holocausto para se fazer de vítima na história. É uma maneira de deixar de ser o Algoz, quem está promovendo essa matança, para ser um defensor. Isso. Então, assim, do ponto de vista político e de comunicação, foi um desastre, na minha opinião. Desastre completo, porque não chegou, não conseguiu os objetivos que se pretendia, e, ao contrário, deu uma chance para quem ele queria atacar, se vitimizar e as pessoas onde deveria estar o foco. E o Bolsonaro também. É, o Bolsonaro também. O Bolsonaro estava... Os comentários sobre o Bolsonaro que estavam superando os ululantes dessa crise por causa da convocação para ele depor e do círculo se fechando em torno dele por causa do golpe, agora virou defensor do povo judeu. Então, também foi um equívoco do ponto de vista interno, que deu munição para o adversário. Enfim, tiro no pé com rajada de metralhador, na minha opinião. Agora, ele fez o que ele queria fazer. Ele queria fazer, ele correu esse risco, ele quis. Tanto que você vê que ele, de pronto, falou, não vai ter pedido de desculpa, chamou o embaixador brasileiro de volta. Ele acha que ele tinha que ter feito isso daí. Essa é a informação. Não é assim, o improviso. Ficou muito esse negócio, o improviso, lá vem mais o improviso. O improviso não foi. Bom, ele faz uma pausa, Zé. Vê o vídeo, ele faz uma pausa. Vai lá nos comentários. Você acha que foi uma pausa, quer dizer, foi uma pausa dramática para criar mais impacto ainda sobre o que ele... Ele queria falar. Ele pensou para falar. Está certo. Bom, essa informação é importante, porque desmistifica 90% das análises que foram feitas sobre o caso, baseada na presunção de que tinha sido... É, um improviso. Um improviso, né?